E foram apresentados hoje à tarde na sede do Ministério Público Estadual detalhes da Operação Gênese que investigou crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em prefeituras da Zona da Mata e do Agreste do Estado. Ao todo foram expedidos 13 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão nas cidades de Quipapá, Garanhuns, Caruaru e Itaíba com apoio da Polícia Civil e do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento ao Crime Organizado, GAECO. Os alvos são funcionários públicos e empresários acusados de praticar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações que tinham por finalidade desviar recursos públicos através da contratação de empresas de fachada pelo município de Quipapá. De acordo com a polícia, dos 13 mandados de prisão expedido, 9 foram cumpridos, sendo presos 3 funcionários públicos e 9 empresários. Dois deles identificados como Vinícius Santos de Oliveira e o Álvaro Antônio Teixeira, que de acordo com a polícia seriam os chefes do esquema. Eles eram os elos principais, eles eram os grandes articuladores, os grandes montadores, os donos, as pessoas que tinham o domínio, a expertise da prática criminosa. Então eles literalmente montavam e procuravam fazer com uma aparência de legalidade. O esquema criminoso já havia sido alvo de investigação desde o ano passado na segunda fase da operação, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão na prefeitura de Quipapá e nas empresas envolvidas. Ao todo foram desviados mais de 300 milhões de reais dos cofres públicos. A população é quem sofre com a carência de recursos, com a ausência de medicamentos, com a precariedade na segurança também, na educação. O pessoal foi denunciado, as denúncias já foram efetivadas e o próximo passo é identificar os responsáveis dentro do setor público que permitiu a atuação desse pessoal em outros municípios e identificar possíveis outros elos públicos, de agentes públicos ou agentes políticos também envolvidos com esse pessoal.